Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aí a análise completa do filme de Kimetsu no Yaiba. E se vocês aí não assistiram o filme aí no meu último vídeo, aí no quarto ou quinto comentário está o link aí para você baixar o filme completo, é isso mesmo, para vocês baixarem o filme completo. Então eu vou deixar aí nos cards esse vídeo, no caso você entra nesse vídeo, deixa aí seu likezão galera e vai descendo em quarto ou quinto comentário dos inscritos aí do canal. Eles deixaram aí, no caso vários inscritos do canal, mas tem um que está bem visível, que até recebeu 150 likes nesse comentário. Então vocês vão lá e baixem que está aí Mediafire. Galera, não tem vírus, está tudo perfeitamente. Porque eu não deixei na descrição, eu deixei por pouco tempo, então eu tirei, eu fui obrigado a tirar e pedi para os inscritos deixar aí no comentário. Então vocês vão lá, vocês que não assistiram o filme, vocês vão lá e vocês baixam, é em torno de 800 MB aí para você estar baixando o filme. E é em torno aí galera, é quase duas horas. Mas só lembrando, no caso aí não está em HD e não está legendado. No caso está em japonês e também está aí, no caso filmagem de cinema, mas está bem visível galera. Então eu peço que deixe o like também nesse vídeo aqui, se inscreva no canal do Buck, você que não é inscrito e galera, comente aí o que você achou do filme, porque com certeza vocês que estão vendo esse vídeo, você vai baixá-lo. E vocês que querem ver em HD, aí comente qual a sua expectativa. E outra coisa galera, eu vou trazer mais novidade. Futuramente eu já vou estar trazendo aí o vídeo legendado e depois aí vou estar trazendo em imagem HD. Então assim, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo. E galera, quando eu bater aí 10 mil inscritos, eu vou estar divulgando a todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu, independente do conteúdo e de quantidade de inscritos que vocês tenham. Então aí se inscreva que você que tem um canal, porque já já vamos estar batendo 10 mil inscritos. Vocês falam Buck, mas você ainda vai fazer 3K, mas galera, está muito rápido. Todo dia entra vários inscritos, isso tudo graças a vocês que comentam, compartilham e deixam o like. Beleza? Eu vou estar mandando um salve aqui para o pessoal do meu último vídeo que comentou, beleza? Rapidinho aqui pessoal. Um salve para o Fister Anime, para o Túlio, para o Pão de Queijo, para o Yuri Chan, para o Bugado, para o Lan Edits, para o Grabiel Lobo, para o Lucas Santos, para o Natsu Infinito, para o Kaio, para o Lorde e para a Caveira Templária. Galera, se vocês querem salve no próximo vídeo, deixem aí seus nomes nos comentários. Galera, está muito comentário. Se eu não conseguir mandar salve para vocês, é que às vezes eu não consigo ver o comentário, porque por fato de ser muito, parece que o YouTube não mostra o comentário. Quando eu vou ver, já passou aí uma semana, duas semanas. E o YouTube não me notifica de todos os comentários que eu recebo, infelizmente. Mas vamos lá, vida que segue. Então deixa seu nome aí para o salve no próximo vídeo. Beleza? Então bora começar, galera. Então galera, vamos começar. No caso, eu vi aí o filme, obviamente, pelo que vocês viram também, que aí não é em HD e é em japonês. Mas pelo fato de eu ter lido o mangá, eu entendi bastante coisa. E também eu queria ver a luta aí de Rengoku versus A Casa, que é o mais interessante aí do filme. No caso, a luta começa em torno aí de 1h20 de filme. E vai até aí 1h45, quase 1h50, galera. E é muito interessante. O Pilar das Chamas aí, lutando aí, digamos, em momentos, ele lutou pau a pau aí com a casa. Tanto que no mangá, a casa fala aí, no caso, pelo fato dele ser imortal aí, no caso. Por isso que ele não iria perder a luta. Se ele não fosse imortal, provavelmente ele estaria morto aí pela força de Rengoku. E galera, a luta é muito interessante. Rengoku em todo momento não deixa Tanjiro e os seus companheiros ajudar. E sim, ele quis aí bater de frente com a Lua Superior 3. E galera, dado o momento aí no final aí do filme, Rengoku chegou com a espada dele até a metade da cabeça aí de A Casa. Porque o plano dele, na verdade, era fazer aí o nascer do sol queimar a casa. Para assim, ele não ter, digamos, entre aspas, uma morte em vão. Mas no caso, a casa, ele é bem astuto. Então, ele sai correndo. E no caso, até Tanjiro corre atrás dele. Tenta aí liquidar. E ele começa a gritar aí que quem ganhou aquela luta foi Rengoku e não a casa. Pelo fato de a casa estar fugindo. E como sabemos, galera, quem já leu o manga todo, a casa aí é um discípulo aí, digamos, de Karate. E no caso, ele tem a sua honra. Então, ele fica muito, muito, muito bravo com as palavras de Tanjiro sobre ele. Sobre a sua luta aí com Rengoku. Pelo fato de ele estar correndo e não finalizar, assim, o seu adversário. E o filme, galera, ele preza bastante, digamos, a noite. No caso, o filme todo acontece à noite e chega na última luta aí de Rengoku versus a casa. Dá pra perceber que Rengoku, o objetivo dele, o plano dele é fazer com que aquela luta dure até o amanhecer. E com certeza, pelo que vimos no filme, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu segurar a luta até o amanhecer. E gastando, assim, todo o seu poder. E aí, no caso, com a morte, obviamente, de Rengoku, aí, no caso, todos os pilares são avisados aí sobre a morte de Rengoku. E Tanjiro, em lágrimas, cai no decorrer aí disso que está acontecendo. Quando os Hashiras aí estão sendo avisados sobre a morte aí do pilar das chamas. Mostra também aí até o Zui Teng, no caso aí, no distrito do entretenimento. Onde será aí, no caso, o próximo arco, que é o arco de número 8. Que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. O arco de número 8, o distrito do entretenimento. Que será aí o Zui Teng, digamos, entre aspas, o protagonista desse arco. Então, assim, galera, eu recomendo a todos vocês baixarem o filme. Está muito bom, está muito interessante. A luta é muito magnífica. Eu vou ser sincero. Eu tinha lido o mangá, foi muito emocionante. Mas só que a luta que eles fizeram ficou perfeita. Eles foram muito, muito fiéis. Digamos, eu vou ser bem sincero. O filme, ele desbancou aí a primeira temporada de Kimetsu no Yaba. Mesmo sendo, do próprio anime, ele desbancou. Pelo fato de animação, pelo fato da luta, pelo fato até mesmo da história, que é canônica. Então, foi muito perfeito. Foi algo que superou as minhas expectativas. Eu pensei que seria mais fraquinho. Mas não, foi muito, muito forte. Beleza, galera? Então, foi isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like. Compartilhe com todos os seus amigos. Inscreva-se aí no canal e ative o sininho. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.